Olá, que bom ter você aqui na minha companhia mais uma vez no canal. Se você ainda não está inscrito, faça a sua inscrição agora mesmo para nos acompanhar nos próximos vídeos. Eu sou Patrícia Tocencio e hoje nós vamos dar continuidade sobre fatores do movimento com referencial em Lábano. Eu vou deixar na descrição do vídeo para você um vídeo anterior em que nós falamos sobre os quatro fatores de movimento, peso, fluência, tempo e espaço. E temos a ênfase na análise de uma pequena sequência de movimentos falando sobre a fluência. Hoje eu quero falar um pouco mais para você sobre um outro fator de movimento que é o peso. Lembrando que esses quatro fatores, eles sempre vão estar entrelaçados em qualquer movimento, eles são indissociáveis. Porém, nós podemos enfatizar um ou outro de acordo com o nosso objetivo. Quando nós falamos de peso, nós vamos pensar nas qualidades que esse movimento vai ter. Por exemplo, o leve, ele é mais sustentado, ele tem movimentação para cima. Já se nós falarmos da qualidade firme, nós vamos pensar em algo mais resistente, de movimentos que são executados para baixo. E como isso fica na nossa prática com o nosso aluno? Como eu posso trabalhar isso com o meu aluno, com alguns exercícios para que ele experimente essa mudança de qualidade de movimento quando enfatizamos o fator peso? Você pode, então, estabelecer algumas movimentações em que você pede para que o aluno, por exemplo, represente o passo de um elefante. Como é o passo de um elefante? Não é algo muito pesado, muito denso? Então, como que você vai pedir para que o seu aluno faça essa representação? Ou que ele represente, por exemplo, o andar dentro de uma piscina cheia de água. Então, esse movimento também vai ter peso, ele vai oferecer ali uma certa resistência na movimentação. Peça para que ele imagine o movimento da fumaça, das bolhas de sabão ou ainda de uma pena caindo com o vento. Então, a leveza desse movimento vai ser bem diferente. Como que eu poderia representar tudo isso? Lembre-se que antes de solicitar que os alunos representem algum exemplo, você precisa pedir para que eles manifestem se eles conhecem aquilo que você está falando. Se eles não conhecem, você vai ter que proporcionar aí uma imagem, um vídeo que faça com que eles tenham esse conhecimento. Ver como que é o movimento de uma bolinha de sabão, ver como é o movimento do passo do elefante, para que eles possam experimentar. E a partir disso, você pode então realizar essa recepção com eles, pedindo para que eles façam o movimento do passo do elefante. Como seria esse movimento? Cada um vai ter um movimento diferente, que é seu, que é único e não tem nem correto, nem incorreto. Você deve levá-los a fazer essa experimentação de forma que utilize as suas qualidades de movimento individual e que também faça observação em relação ao movimento do outro. Como seria o movimento de uma bolinha de sabão? Então, como seria essa movimentação em um espaço? Eu imagino essa leveza de deslocamento pelo ar. E aí você pode colocar o som de uma música, para que eles possam realizar também impulsionados por esse som. Pensando nessa qualidade de movimento, você pode também pedir para que eles executem exercícios, por exemplo, um de costas para o outro, fazendo sentados no chão. E eles tenham que se levantar, apoiando-se um ao outro, fazendo essa pressão, para poder ficar em pé. Também vão estar experimentando peso. Você pode fazer exercícios também em dupla, numa diagonal da sua sala, ou mesmo de um lado para o outro, em que eles experimentem empurrar um ao outro, para fazer esse mesmo aumentamento pelo espaço. Então, olha só, você vai ter aí o fator espaço presente, e você vai ter uma ação corporal, que é o empurrar, para que eles experimentem o fator peso. Percebe como as coisas estão sempre interligadas, mas você pode explorar mais uma do que a outra, dependendo do seu objetivo? Você também pode realizar práticas, por exemplo, em que experimente individualmente, como seria, utilizando a ação corporal do empurrar, essa questão do peso. Então, lembra que quando nós temos o leve, é pouca resistência, é mais sustentado. E quando nós temos o firme, tem uma resistência na execução do movimento. Então, como você pode experimentar isso com partes do seu corpo? Então, olha só, eu posso fazer movimentos de empurrar, eu posso fazer movimentos de braços, eu posso fazer movimentos de perna. Isso pode ser o empurrar leve, quando eu não tenho nenhuma resistência sendo oferecida, ou eu posso fazer algo que tem resistência na execução desse movimento. E aí você pode explorar isso nas diversas direções, com braços, com pernas, utilizando uma parte do seu corpo para empurrar a outra parte. Como você faz esse movimento de pressão para empurrar determinada parte do seu corpo, para levar de um lado para o outro. E explore isso com o seu aluno de formas diferenciadas. Para finalizar o nosso vídeo, eu vou fazer algumas experimentações, para que você perceba exercícios que vão nos levar a experimentar esse fator peso. Aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá! Aguardo você no nosso próximo encontro. Aguardo você no nosso próximo encontro. Aguardo você no nosso próximo encontro. Aguardo você no nosso